Como que eu posso enquadrar pintura pistola no anexo 13 da NR15? Ou seja, pintura pistola da adicional de insalubridade? Você tem essa dúvida? Eu vou te responder, acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional e criador do método H-O-Fácil Agentes Químicos. Um treinamento que vai te deixar 100% preparado para reconhecer e avaliar riscos químicos com segurança e confiança para você se destacar na higiene ocupacional. Eu sou diretor executivo da Analytics Brasil, o seu laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser seu corpo seguro na tomada de decisão sobre as avaliações químicas para a H-O. Se você não me segue no Instagram, esse aqui é o meu Instagram. Direto e reto eu produzo conteúdo, abro caixinhas de perguntas e respostas e te ajudo a se tornar 100% preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional com agentes químicos. Então, segue lá. E uma das dúvidas que eu abro lá, as pessoas me perguntam, Leandro, pintura pistola, tradicional de insalubridade, mas Leandro, tem um trabalhador que faz a pintura pistola, como que eu enquadro a insalubridade, o anexo 3 da NR15, da insalubridade ou não dá? Isso me mata do coração. Gente do céu, eu trem que me dá raiva, são essas perguntas assim, porque me mostra um desprepado do profissional. Primeiro, um desprepado, que é só falar de NR15. Nunca vi assunto que a única coisa que sai da boca da maioria dos profissionais da área de segurança do trabalho que atuam com agentes químicos é insalubridade, 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 insalubridade. E já tem aí trocentos vídeos meus falando que insalubridade não é onde o profissional vai ficar preparado, vai se destacar, vai ser reconhecido nesse mercado. De jeito nenhum, esquece. Insalubridade é um mal necessário que existia lá atrás, quando o pessoal criou a NR15, para aplicar multa nas empresas que causavam dano à saúde dos trabalhadores. Ou seja, se aquela empresa ultrapassa as condições que podem, que são garantias, né, que estava na norma, que são garantias de segurança para aquele trabalhador, se ela ultrapassa aquelas condições, ela paga a multa. É como se você estivesse dirigindo em uma estrada e tem um radar. Se você passar da velocidade máxima, você pagou a multa, mas se você estiver conforme, você não paga a multa. É essa a ideia. Mas vira e mexe os profissionais, ficam nessa bengala aí da NR15 e achar que é isso que gera valor. Empresa nenhuma quer fazer lá o de insalubridade. Não, insalubridade é uma bengala para muitos profissionais que não conseguem sair desse vício, né, que existe na nossa área. É um vício, infelizmente, e não gera um valor. Por quê? Porque se você fizer higiene ocupacional e aplicar os preceitos, acaba a NR15, acaba a adicional de insalubridade, acaba a Nexo 13. É isso que você tem que entender. Se você dominar os agentes químicos, ficar 100% preparado para avaliar e reconhecer agentes químicos, insalubridade não é um problema. É só um artifício para você gerar valor e, consequentemente, ter mais oportunidades de vender serviços de prevenção. Tirando isso, mas vamos lá. E aí? Pintura, pistola, gera ou não gera adicional de insalubridade no Anexo 13? Ô, meu Deus. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe mais, tirando algumas coisinhas que estão listadas lá embaixo, quem trabalha em convés de navio, uns treinos, pra agentes químicos, não existe adicional de insalubridade para função. O cara é um pintor, o cara é um soldador, o cara pinta a pistola, ele tem adicional de insalubridade. Não, isso não existe. Tudo que a gente fala de agentes químicos parte-se de um princípio básico, que é o quê? É que você tem que saber qual agente químico presente naquele ambiente. Até para o famigerado, o danado, o que nome que você quiser dar pra esse Anexo 13. Até pra essa porcaria desse Anexo 13, você tem que ser um higienista ocupacional, se você tá atuando com agentes químicos, você tem que ser um higienista ocupacional. Você tem que ser um higienista ocupacional que consiga reconhecer os riscos presentes naquele ambiente de trabalho, porque senão, não adianta. E eu vejo aí um monte de problema que muitos profissionais caem, inclusive em pegadinhas de advogado, que advogado quer saber insalubridade por função. Advogado não sabe higiene ocupacional, os caras querem pedir adicional de insalubridade por função. Isso não existe. mas nós que somos técnicos da área, a gente tem que saber reconhecer quais são os riscos químicos presentes naquele ambiente de trabalho e repetindo, inclusive, pro Anexo 13. Ah, Leandro, então, quando fala pintura pistola no Anexo 13, eu não posso enquadrar adicional de insalubridade? Eu não disse isso. Eu só falei que você tem que saber quais agentes. No Anexo 13, tá falando lá, agente tal. aí vem a listagem das atividades. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual o agente que gera a exposição. Depois, você vê a atividade. E não o contrário. Não é a atividade e depois o agente. E não existe essa da atividade sem o agente. Sempre é o agente. Tanto é que quando a gente criou o H.U.Face Web, que é um software que te ajuda nessa tomada de decisão dos agentes químicos para a higiene ocupacional, o enquadramento deles, tanto na legislação trabalhista quanto na legislação previdenciária e também para fazer prevenção, o princípio básico é pesquisar qual agente. O H.U.Face Web não faz mágica. Ele não faz mágica. Ele não vai te trazer esse enquadramento direto. Ele vai te trazer os enquadramentos dos agentes químicos. Então, por mais que você tenha plataformas maravilhosas que te dão o enquadramento como é o H.U.Face Web, a primeira coisa é você ter que fazer seu papel de higienista ocupacional, que é o quê? Reconhecer o risco, que é o que eu ensino no método H.U.Face agentes químicos. Então, você tem que reconhecer o risco depois que você vai ver as atividades. Isso é o preceito básico. Por isso que no H.U.Face Web a gente parte da pesquisa do agente. Deixa eu te mostrar isso na prática, como você tem que fazer isso no seu dia a dia. Então, essa cara aqui é do H.U.Face Web. Não tem como eu pesquisar aqui, ó. Pintura à pistola. Se você pesquisar pintura à pistola, ele vai pesquisar, 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 pesquisar. Pronto. Não achou nada? Não tem o agente químico pintura à pistola. Mas vamos ver aqui. Chumbo. Se você pesquisar por chumbo, seus sinônimos ou números K, ele vai me trazer uma correspondência de chumbo. Olha lá o chumbo aí. adicionando. Olha, ele está na NR15. Ah, beleza. Então, deixa eu ver aqui no laudo de insalubridade. Ah, o chumbo é quantitativo. Ótimo. Quantitativo. Então, não enquadra no anexo 13. Mas e o carbonato de chumbo? Está aqui, ó. Carbonato de chumbo está na NR15. Se eu for na alba laudo de insalubridade, olha, carbonato de chumbo. A gente necessita de determinada avaliação. Olha as atividades aqui. Fabricação de composto de chumbo, fabricação de esmalte, vernizes, fabricação de restauração de acumuladores. Vamos ver se tem alguma pintura pistola? Olha, pintura pistola ou manual com pingamento de composto de chumbo ao ar livre. Ao ar livre. Se eu selecionar se eu selecionar essa atividade, o que acontece aqui? Vem me trazer que é qualitativo e salubridade mínimo. Então, carbonato de chumbo se enquadra aqui, ó, a atividade pintura pistola ou manual, tanto faz, com composto de chumbo ao ar livre. Ah, pintura pistola com pigmentos de composto de chumbo em recintos limitados ou fechados. Vamos supor que ele faz essas duas atividades. É ambiente aberto e ambiente fechado. Salva aqui e aí a gente vai para grau de salubridade máximo. Então, é isso que você tem que entender. E por que que o chumbo aqui, o chumbo mesmo está no anexo 11 e não no anexo 13? Você tem que lembrar uma coisa que está descrita no nosso anexo 13, que fala que o anexo 13 só é válido para aquelas substâncias que não estão listadas no anexo 11. O anexo 11 traz o chumbo viu só? Viu a importância de você fazer um bom reconhecimento de riscos? E aqui, a importância dessa ferramenta, você sabia que carbonato de chumbo você poderia enquadrar como grau de salubridade máximo? Então, aqui é uma informação super importante para você tomar as decisões. O H-Alface Web te ajuda muito nisso e se você quiser conhecer mais sobre o H-Alface Web, os nossos planos para você assinar aqui para ser um assinante premium do H-Alface Web ter, por exemplo, essas funcionalidades na descrição desse vídeo tem um link aqui para você clicar e ver. E além de tudo, a gente tem aqui, por exemplo, a CGH que trazem os dados, o LTCAT também, o enquadramento para o LTCAT tem tudo aqui para te ajudar nessa tomada de decisão dos agentes químicos. São mais de 600 mil substâncias químicas. Veja lá, entra no site, conheça melhor a plataforma e ver o que faz mais sentido para você. O recado mais importante daqui é não inventa moda, como diz aqui em Minas Gerais. Se você não sabe reconhecer riscos químicos, você vai ter, inclusive, dificuldade de usar uma plataforma tão simples como o H-Alface Web porque parte-se do pressuposto que o higienista ocupacional, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer o risco. Se você não reconheceu o risco, não adianta. Então, você tem que conhecer o agente primeiro para depois fazer os enquadramentos das atividades conforme o anexo 13. Ficou mais claro aqui? Você tinha essa dúvida? Deixa aqui no comentário aqui embaixo para mim. E me conta se você gostou desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui para mim, isso é muito importante para mim. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Assim você recebe todos esses conteúdos que a gente produz. Ativa esse sininho que, inclusive, você vai ser notificado falando assim, a Leandra postou um novo vídeo aí que vai te ajudar com os agentes químicos para a higiene proporcional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero te ver em um próximo vídeo do nosso quadro Analytics Responde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.